Música Olá gente amiga que assiste a TV Cultural Chico Museu Olha só, mais um vídeo para você gostar, curtir, compartilhar nas redes sociais Eu estou aqui indo para a Vila Tucuns, aqui no município de Esperantina Para a casa da Dona Maria Cazuza Ela já até participou de outro vídeo, não sei se ela vai participar desse Porque ela, ô Chico Museu, todo mundo ficou dizendo que me viu Ou seja, ela achou interessante a repercussão do vídeo Bom, mas eu estou indo para a casa dela para colher e comprar também Laranja da China Vou dizer uma coisa, você precisa assistir o vídeo até o final Porque ela tem, acho que é uns 10 pés de laranja Como está carregado de laranja China? Laranja da China, acho que quem é aqui do Norte e Nordeste sabe muito bem O que é a laranja da China Pura vitamina C, né? E é para lá que eu vou agora fazer esse vídeo para você assistir E ver como é que foi lá E ver como é que é os pés de laranja da Dona Maria Cazuza Carregadíssimo de laranja, tá certo? E é para lá que eu estou indo agora E é para lá que eu estou indo agora E é para lá que eu estou indo agora E é para lá que eu estou indo agora E é para lá que eu estou indo agora E é para lá que eu estou indo agora E é para lá que eu estou indo agora E é para lá que eu estou indo agora E é para lá que eu estou indo agora E é para lá que eu estou indo agora Amém. Amém. Olha só, e aqui estou com a Dona Maria Cazuza. Bom dia, tudo bem? Como é que vai? Bom dia. Está bem. Pois é, mais um vídeo aqui com a Dona Maria. Lembrando que ela participou de um outro vídeo. Ah, que é seu bode enjeitado, né? O cabrinho. Peraí, já que ele quer aparecer, já para cá. Olha a Nancy, né? Lembrando que a Dona Maria Cazuza apareceu em um vídeo em que ela faz o que bebo, que é do palmito, né? E aí eu andei aqui ontem e vi que seus pés de laranja têm muita laranja, viu? Bastante. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar que nem toda a região eles conhecem essa laranja da China, né? Não. É uma laranja muito conhecida aqui no Norte e Nordeste. Bom, devolvi aqui o seu habitat. E aí é o seguinte, eu trouxe pouco dinheiro, só vou lhe comprar 50 laranjas, que dá 20 reais, né? Tá bom. Tá bom? Tá bom. E dizer que aqui é natural, né? Você não põe nada de limites. Não, não. Totalmente natural. E tem aparecido alguns compradores? Tem, assim, 10 reais. Pouquinha, né? Pouquinha. Porque nesse pé aqui, nós terminando de calcular, talvez tem mais de mil laranjas, tá certo? E todos os pés aqui atrás, né? E aí vender as laranjas para comprar outra coisa, né, Dona Maria? É, sim. Tá certo? Por nesse momento... Ah, sim. E obrigado por deixar a gente gravar esse vídeo, gostar, mostrando aqui suas laranjas, viu? Aham. Obrigado, viu? Obrigado de nada. Você espera aí? Será que quer ir embora? Não. Não, né? Tá apaixonando isso? É. Você vê que o... Tá apaixonando o cabrito, né? Você vê que o cabrito tá aqui numa posição que nem a gente tá. Ele tá também aqui de frente pra lá, né? Achei interessante. E mascando, né? Tá nós mascando isso. É. Seria a folha, né? Que ele fica o dia inteiro mascando, né? É, né? É. É interessante. Tá certo? Pois vamos nesse momento agora tirar as laranjas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, e aqui é a famosa laranja da China, muito conhecida aqui no norte, do Piauí, e também em algumas regiões do Brasil. É a laranja muito doce. E aqui no Piauí ela bota muito, né? Bota. Como você viu no vídeo aí, muita laranja. A laranja é a China Está certo? Dizem que a vitamina C está aqui Dona Maria Cazuza, pois muito obrigado Por mais este vídeo Está certo? Está feliz? Estou Olha só, se você gostou do vídeo Compartilhe nas redes sociais Muito obrigado por assistir mais um vídeo da TV Cultural Chico Museu Deixe seu like aí Dona Maria, você não quer mandar um alô para alguém? Estou para a menina na Brasília Na Brasília, quem é lá? Laurinha, Lauriana, Cleide, Clara Domingo, Zael Clarice Douglas, pronto Seu irmão, Joaquim Seu irmão, assisti na TV Cultural Chico Museu Está certo, pois muito obrigado E até Valeu Valeu Olha só, este aqui você põe para secar Tem gente que põe na casa Aqui Uma corda para secar Depois tem uma casca excelente Para fazer o seu chá Para a Marica Azul vermo de passar aqui atrás Olha só Aqui está A laranja da China Está aqui Uma delícia Muito bom Olha só Para Tular O que é isso? Obrigado.